É isso aí galera, vamos dar um rolezinho, sabadão, dia 7 de dezembro, vamos dar um rolezinho aí, visitar os amigos, opa, aí ó, Romero Barcos e Caiaque, que show de bola, tem que fazer uma visita pra esse parceiro aí que faz tempo que eu não vou lá. Aí ó, acabando de sair da Romero, Barcos e Caiaque, ó, aí ó, vem que tem, ó o homem aí ó, tamo junto aí rapaziada, valeu Romerão, vambora hein, feliz da vida hein. E aí galera, missão dada, missão cumprida ó, o caiaque já tá em casa, só que eu tô com preguiça de desembalar esse caiaque, vocês só vão saber que caiaque é esse no próximo vídeo, então, que caiaque vocês acham que é esse caiaque aqui? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.